A psicologia na defesa intransigente da democracia como condição para a construção de uma sociedade mais justa e solidária. A luta pela democracia é histórica, é marcada pelo senso de justiça e liberdade inerente à condição humana que move as mais diversas e plurais populações do mundo na busca por liberdade de expressão e organização e pela conquista de condições dignas de vida para todas e todos. Enquanto houver desigualdades e políticas do Estado que restrinjam o acesso aos direitos humanos fundamentais, esse movimento pela mudança nunca cessará. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que em 2020 completa 72 anos, concretiza um grito por justiça social. A partir dela, diferentes nações se comprometeram a estabelecer políticas públicas capazes de garantir o direito à vida, a liberdade de expressão e organização, a saúde, a moradia, a cultura, esporte e lazer. A dignidade e o bem-estar social, compreendendo que esses, assim como os demais direitos humanos, são fundamentais para a superação das desigualdades e a promoção de uma cultura de paz. Como país, sempre estivemos distantes de superar os graves indicadores que nos colocam como uma das sociedades mais desiguais do planeta. Os avanços conquistados nas últimas décadas não alteraram estruturalmente a nossa realidade e hoje identificamos graves retrocessos em muitas áreas. A situação da pandemia da Covid-19 expõe de forma cruel nossos problemas estruturais. As populações historicamente vulnerabilizadas, tanto em países periféricos quanto nos países centrais da ordem capitalista, são as mais atingidas pela crise sanitária em curso. E o Brasil, infelizmente, se tornou um dos destaques neste lamentável e fúnebre ranking, quando problemas da desigualdade estrutural se associam a políticas questionáveis para a condução da crise sanitária. É com perplexidade que, diariamente, assistimos o crescimento do número de mortes, que significam a destruição de sonhos, de projetos de vida e de relações que eram fundamentais para as pessoas. Entre elas, temos psicólogas e psicólogos e demais profissionais da saúde que trabalham na ponta do atendimento. Sem direito sequer ao luto, suas famílias seguem sob o risco de também serem vitimadas pela doença. Essa tragédia evidenciou algo muito grave. Todas as violações de direitos ocorridas ao longo dos séculos contribuíram, cada uma, à sua maneira, para tornar, nos dias de hoje, tantas e tantas vidas ainda mais frágeis. As desigualdades históricas criaram abismos que nos parecem, em certos momentos, intransponíveis. Não é apenas a pandemia em si que mata, é a injustiça social. E a pandemia é um reflexo dessa dolorosa realidade. Enquanto as sociedades e os governos não se empenharem, de fato, para a efetivação de políticas públicas estruturantes, as vidas seguirão sob ameaça. Jamais podemos esquecer, sem vida não há democracia. No marco dos 58 anos da psicologia no Brasil, celebrados em agosto de 2020, o Conselho Federal de Psicologia vem a público reforçar seu compromisso com a defesa intransigente da democracia e dos direitos humanos. Tais valores estão na base do Código de Ética Profissional da categoria, que textualmente afirma que toda psicóloga e todo psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Atualmente, são mais de 377 mil psicólogas e psicólogos atuantes em todas as regiões do Brasil, inseridos nos mais diversos contextos que buscam contribuir para a promoção da saúde, da educação, da qualidade de vida de pessoas, famílias, grupos e instituições. Atentos à diversidade que nos marca como sociedade, essas profissionais e esses profissionais buscam construir ou fortalecer laços interpessoais e sociais saudáveis, que assegurem condições para a superação dos mais diversos problemas humanos e sociais. Com o seu trabalho, enfrentam as desigualdades, o preconceito e todas as formas de opressão e violência. A psicologia é a profissão do cuidado, da escuta atenta, do respeito à diversidade humana em todas as suas formas. Seus saberes e capacidade de atuar são colocados permanentemente a serviço da construção de uma sociedade democrática e fundada no respeito a todos os direitos fundamentais da pessoa humana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto